Pois é gente, já estamos travessando ali para o outro lado da praia do Maré, entendeu? Aí alguns estão me divertindo, já se divertindo, já estão indo embora, ó. Mas nós vamos começar agora, entendeu? Olha a barrigada aqui, ó. Ah sim, deixa eu só gravar aqui. Tinha um flutuante aí, ó. Olha o flutuante aqui, ó. Se você quiser vir para Marapá aqui, ó. Um lugar também para você ficar aqui também, aqui, ó. Relaxar, olha nesse imazão de água aqui, ó. O riozão aqui, está maravilhoso aí, ó. Se inscreva aí, viu? Não esqueça, se inscreva aí, dá o like. Olha, que maravilha aí, ó. Coisa linda. Vai, fica ali. Estamos indo para a praia do Tukunaré, aqui, ó. Certo? Todo ano, todo verão, tem essa praia aqui, ó. É, pessoal. Então, você quem não conhece ainda, a praia do Tukunaré. Ah, tá aqui também, mesmo. Aqui em Marapá, vai conhecer hoje, aí, ó. Verdade. É legal aqui, ó. Vamos ver uma subidão aí. Vamos conhecer aqui, um pouquinho, aqui... É só ventura aqui, pessoal. Tô tentando me concentrar. Só por alto aqui, só por alto aqui, só por alto aqui, não vou aqui, só por alto. Aqui? É. Olha aí, os mantos de gente aí, tá aí, tá aí. Aê! Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tá bom, tá bom. Pois é, ó. Olha aí, pessoal, pra vocês. Essa ventura aqui, nós estamos fazendo. Essa tarde aqui. Quinta-feira, feriado. E o sol tá aqui, hein? Desde os arco de partida. Olha, aquilo já foi embora, já, ó. Já apanharam à vontade, já se divertiram, lá, ó. Não, começa agora. Pela lá, vai ficar com a barra de barco. Estamos chegando, só. Pela lá, vai ficar com a barra de barco. Pela lá, vai ficar com a barra de barco. Pela lá, vai ficar com a barra de barco. Uhum. Estamos chegando aí, ó. Estamos aí, se vestindo aí, ó. Motão. Estões aí de gente, aí, ó. Estraçando aí nesse feriado. Dá uma focada pra cá, ó. Ah, sim. Estamos chegando. Ah, sim. Ah, sim. A música nova. É. Legal. Se não for a sombra dele, de gente, na casa, ele é de casa, mas a gente, não tem nem. Ah, sim. Estamos chegando. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Aqui é a Praça do Maré, olha o torre aqui, olha, aqui é onde todo ano o ponto de festa vai se mudar aqui, olha, tá vendo aqui, olha, muito bom, muito legal, vamos lá pessoal, eu vou te mostrar mais coisas para vocês aí, viu, é, valeu, valeu, até breve. Tu és o meu sonho, em dias de tribulação, mesmo que meus pais...